Olá, aqui é a doutora Maria Emília, que atende o Instituto José dos Campos, sou ginecologista. E a live de hoje, vou falar sobre tratamento de lesões causadas pelo vírus do HPV com o Leida. E eu fiz um roteiro aqui do que eu vou falar, eu vou responder algumas dúvidas entre elas. Qual o tratamento correto para o HPV? Como expulsar o vírus do HPV? Qual antibiótico trata o HPV? Quanto tempo dura o tratamento contra o HPV? Como tirar o NIC? E aí, entre disso, NIC1 tem cura? Quanto tempo para curar NIC1? NIC1 pode cauterizar? Qual o tratamento para NIC2 e NIC3? Qual a diferença entre cirurgia de CAF e laser? Como eliminar o condiloma? E aí, qual a melhor pomada para condiloma? Quanto tempo leva para curar o condiloma? Qual o remédio bom para condiloma? Pode ser necessária mais uma sessão de laser para tratamentos de condilomas? Existe a possibilidade do laser não dar certo? É aplicado algum tipo de anestesia? Precisa de repouso? Por quanto tempo? Quando não tem laser, como proceder no tratamento da NIC? O laser também serve para feridinha no colo do útero? O laser ajuda somente o HPV ou tem algum outro benefício? Laser para lesão de vagina? Qual a média de preço? Então, vamos lá. Começar pela primeira pergunta. Qual o tratamento correto para o HPV? Então, o HPV é uma sigla para o vírus do papiloma vírus humano, que é a doença sexualmente transmissível mais prevalente que existe. Tem vídeo meu só fazendo um resumo, explicando sobre HPV, que é um vídeo de tudo sobre HPV. E não existe um tratamento para infecção pelo vírus do HPV. Todo tratamento é feito para as lesões que esse vírus causa. Então, o tratamento vai ser direcionado de acordo com o tipo de lesão. Então, quando a pessoa está com o condiloma, que são as verrugas genitais, o tratamento vai ser direcionado para isso. Quando a pessoa está com uma NIC, ou com uma NIVA, ou com uma NIV, que são as lesões precursoras de câncer, o tratamento vai ser direcionado para isso. E a lesão é como se fosse a casinha do HPV, é onde tem a maior concentração de vírus. Então, quando a gente destrói essa lesão, a carga viral diminui muito. E aí é o melhor momento para a pessoa eliminar o vírus. E aí existem algumas coisas que a gente faz para ajudar a imunidade da pessoa. É como se fosse um cabo de guerra. Um lado está a infecção pelo HPV, o tipo de HPV que a pessoa tem. Então, tem os HPVs de baixo, os de alto risco. Os HPVs de alto risco são os que dão mais trabalho para eliminar. Então, os HPVs de baixo risco é baixo risco para câncer. Eles são mais relacionados com as verrugas genitais. Já os HPVs de alto risco é alto risco para câncer. Eles estão mais relacionados com as lesões precursoras de câncer e até mesmo câncer de colo de útero, de vagina, de uva, de pênis, de orifaringe, de canal anal. E aí a gente faz algumas coisas após o tratamento da lesão para ajudar a imunidade, como fazer vacina de HPV, parar de fumar, ou isso tanto tabagino ativo quanto passivo interessa. Evitar o uso de anticoncepcional. Muitas vezes a gente troca o anticoncepcional oral por um DIU. Porque o anticoncepcional oral, 10 anos de UDI, aumenta em 124% risco de câncer de colo de útero. Já o de útero, nos estudos que mostram, ele aumenta a imunidade local e ajuda na eliminação do vírus. Pessoas que têm imunodeficiência, como por exemplo, a HIV, fazer o tratamento correto do HIV. Gestantes que têm uma imunidade mais baixa durante a gestação. Pessoas que estão transplantadas, por exemplo, que usam corticoide, também ou têm uma imunidade mais baixa, ou que têm uma doença autoimune. Então, tudo inicia pelo tratamento da lesão. E após isso, melhorar ao máximo a imunidade da pessoa, para ajudar a eliminar o vírus. Como expulsar o vírus do HPV? Então, para expulsar o vírus do HPV, primeiro é feito o tratamento correto da lesão, feito o diagnóstico correto da lesão. E aí, é importante que sejam diagnosticadas todas as lesões que estão presentes. Então, uma pessoa que se apresenta com verrugas genitais, com dilomas, na parte externa da genitália, ela vai precisar fazer uma avaliação da vagina, do colo do útero, muitas vezes até do ânus, do canal anal. Por quê? Porque se tiverem outras lesões, por exemplo, a pessoa está com uma verruga genital, na vulva e também tem uma lesão de colo do útero, precisa ser tratada as duas lesões. Senão, a tendência é que ela continue com a infecção e isso vai fazer com que ela tenha recidiva. Outro ponto importante, avaliação do parceiro. O parceiro precisa ser avaliado no momento que é feito o diagnóstico de uma lesão. Então, se ele também estiver com uma lesão, a tendência é com que essa pessoa volte a ter recidivas após o tratamento. Então, para expulsar o vírus da TAP-TV, primeiro tem que ser feito o diagnóstico de todas as lesões. E aí, nesse caso, ajuda muito o exame da coposcopia e buboscopia. Um exame que olha o colo do útero, a vagina e a vulva com uma lente de aumento, que é o coposcópio. Aplica alguns líquidos no colo do útero e na vagina para identificar onde é que estão as lesões e fazer a biópsia. E uma coisa que eu costumo falar, a coposcopia, é um exame operador dependendo. Que é isso, depende de quem está fazendo. É que nem fazer um bolo. Às vezes a gente tem duas pessoas fazendo o mesmo bolo, os mesmos ingredientes. Um bolo fica bom e o outro não fica. E o outro? O outro é que está fazendo bolo. Aqui é a mesma coisa como em tudo praticamente na vida, né? Então, precisa ser alguém que tenha experiência para identificar as lesões. E eu falo isso. Eu já recebi paciente no consultório com o diagnóstico de uma lesão de colo do útero. Quando chegou lá, além da lesão de colo do útero, tinha lesão da vagina também. E aí, precisam ser tratadas ambas as lesões. Ou o paciente que veio por condiloma, por verrugas, e não foi avaliado o colo e a vagina. Quando a gente vai examinar, também tinha lesão de colo. Então, se tivesse feito só o tratamento da lesão da vulva, da parte externa, e não tivesse feito a avaliação do colo ou da vagina, muito provavelmente essa pessoa ia ter recidiva, novas lesões, porque não foram todas tratadas. Para expulsar o vírus, primeiro tem que fazer diagnóstico e tratamento correto das lesões. Todas as lesões precisam ser tratadas. E após isso, medidas para melhorar a imunidade. E aí, nisso, importa. A avaliação do parceiro, a vacina do HPV. Tem o benefício de trocar o método anticoncepcional de pílula para a DIU, parar de fumar. Tem um estudo que saiu no passado com a vitamina do zinco, que ajuda também na eliminação do vírus do HPV. Então, é feito uma avaliação nesse sentido. redução de níveis de estresse. Tem uma live que eu fiz só sobre isso, que eu mostro um estudo como a ansiedade, depressão, níveis de estresse elevado, aumentam a chance de ficar com esse HPV persistente. Por quê? Porque isso afeta as células chamadas linfócitos, que são as células de defesa. São responsáveis por varrer o HPV do corpo. Então, essas células, nas pessoas que são muito ansiosas, ou muito deprimidas, ou muito estressadas, funcionam menos. Então, eles são os faxineiros do corpo, todos responsáveis por varrer o HPV do corpo. Então, controle de ansiedade, controle de estresse, controle de depressão, também faz parte do tratamento para melhorar a imunidade e contribuir para a eliminação do vírus, para expulsar o vírus do corpo. Qual antibiótico trata o HPV? Então, não existe um antibiótico que trata o HPV, porque o HPV não é uma bactéria. E o antibiótico serve para tratar bactéria, para pegar um vírus. Nem o vírus do Covid, nem o vírus da gripe, nem o vírus do HIV. A diferença é que, diferente do vírus do HIV, uma vez que a pessoa tem, ela vai ter para o resto da vida, o vírus do HPV não é assim. Na grande maioria das vezes, a pessoa consegue eliminar o vírus, se for feito o tratamento adequado das lesões e a melhora da imunidade. Quanto tempo dura o tratamento contra o HPV? Aí, isso vai depender do tipo de tratamento que é escolhido. Então, no caso, por exemplo, das verrugas genitais, existem diversas formas de tratamento e, entre elas, o tratamento com laser é o que tem um resultado mais rápido e uma eficácia maior. Eu vou mostrar aqui uma tabela sobre esse tratamento e aí já vou aproveitar para responder algumas dúvidas, que é como eliminar o congeloma, qual o remédio bom para a congeloma, qual o melhor pomada para a congeloma e quanto tempo leva para curar o congeloma. Então, vou mostrar aqui. Depois eu volto para a parte de Nick. Essa é a pergunta. Eu trouxe para falar sobre os congelomas genitais. Esse estudo é uma meta-análise. Meta-análise é o quê? Eles se reúnem em vários estudos que foram feitos sobre o mesmo tema. Então, no caso, sobre os congelomas genitais. E vem o resultado de todos esses estudos juntos. Então, por que isso acaba sendo uma evidência melhor, a meta-análise? Ela tem mais força, reúne mais pacientes que foram tratadas, né? E o que esse estudo mostrou? Então, ali tem todas as diversas formas de tratamento disponíveis para tratamento das verrugas genitais. O uso de ácido, uso de podofilina, uso do imiquimolde, cirurgia, o laser. O que que mostrou? A gente vê aqui nessa última coluna, onde está escrito Sucra, tá? Que avalia a taxa de eficácia do tratamento. Então, a taxa de eficácia com o tratamento laser do CO2, né? Com o tratamento laser da vaporizações dessas laser foi 92%. Uma taxa de eficácia extremamente alta. Se a gente for usar como comparação a aplicação do ácido tricloroacético, a taxa de eficácia foi de 46,9%, bem inferior. Então, para o tratamento do condiloma, aqui em todas as opções de tratamento, o que esse estudo mostrou é que a do laser teve uma taxa maior de eficácia, tá? E como que funciona esse tratamento a laser para lesões genitais, as verrugas genitais. A gente vai fazer uma aplicação que normalmente é no consultório, tá? Se for paciente ficar com muita lesão, às vezes tem que fazer no hospital. Mas normalmente, na grande maioria desses casos, a gente faz isso no consultório, fazer uma anestesia local, que vai vaporizar essa lesão. Muita gente vai destruir essas lesões por completo. E qual que é a vantagem, além da eficácia, como mostrei, que é mais alta, é o fato de que não na sessão, na grande maioria das vezes, com uma sessão a gente já consegue destruir todas as lesões que estão naquele momento. Diferente do uso do ácido tricloroacético, que é uma outra alternativa de tratamento, e a gente não consegue prever quantas sessões são necessárias, e às vezes são necessárias várias sessões, e mesmo assim com uma taxa de eficácia bem inferior, 47%, e com risco de deixar mancha na pele da paciente, ou até mesmo queimadura, o laser tem um processo de cicatrização excelente, e com uma sessão a gente já destrói todas as lesões que a pessoa está naquele momento. Uma outra alternativa ao tratamento é o uso da pomada do micomode. Ele é um agente imunológico que ajuda o próprio organismo da pessoa a combater as lesões por HPV. No caso do micomode, a gente usa três vezes por semana, normalmente, duas a três vezes por semana, e esse tratamento pode durar até 16 semanas, então até quatro meses. Aqui, nesse estudo, também teve mostrando com o micomode aqui, só que a taxa de eficácia foi bem baixa, foi de 26,3%, para o micomode, que é baixinho aqui, 16,3%. Na prática, a gente já observa que ele funciona, normalmente a gente associa, então associa o uso do agente imunológico com o laser, e então a gente faz o tratamento, resolve todas essas lesões, e depois deixa o micomode no pós-tratamento, ele fica a dia pós-laser, uma vez por semana, para quê? Para estimular o sistema imunológico a ficar ativo e evitar que surjam novas lesões, que tenham uma recidiva dessas lesões. Porque, em média, isso falando geral, não falando de laser, falando de qualquer forma de tratamento, a chance de recidiva de condiloma é de 30%. Então, quando a gente trata todas as lesões, diminui a carga viral, quando a gente associa coisas para melhorar a imunidade, diminui a chance de ter novas lesões. Então, o tratamento do condiloma com o laser acaba sendo mais rápido, e também, como eu mostrei ali na tabela, mais eficaz. Uma outra vantagem que tem é que, no mesmo tratamento, a gente pode já tratar se tem alguma lesão de colo de útero, ou lesão de vagina. Então, se tiver verrugas no colo ou na vagina, a gente vai tratar. E se tiver uma NIC, que é a neoplasia intrapetelial cervical, no colo de útero, que é muito comum estar associada com as verrugas, a gente vai tratar no mesmo procedimento. As verrugas genitais são causadas por um HPV de baixo risco. Já as lesões de colo de útero, na grande maioria das vezes, as colo de útero e de vagina, são causadas por lesões de alto grau, por HPV de alto grau. Só que, o que a gente vê? É muito comum a pessoa ter infecção pelos dois. Ela tem o HPV de baixo risco, e tem também o HPV de alto risco. E aí, ao mesmo tempo, tem lesão de colo de útero e tem as verrugas, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui para o roteiro. Então, vamos falar de NIC. Como tirar o NIC? NIC1 tem cura? Quanto tempo para curar o NIC1? Vamos falar primeiro o que é a NIC. Então, o NIC é uma sigla para a neoplasia intrapetelial cervical. É uma lesão que é precursora de câncer de palo de útero. Então, uma lesão pré-câncer causada pelo vírus do HPV. E como que é feito o tratamento? Então, quando a gente tem uma lesão, a gente pode ter lesão grau 1, 2 e 3, e depois já é câncer, tá? Lesão grau 1, que é o NIC1, a gente tem duas opções. Uma opção é a gente ficar fazendo um acompanhamento com o Papa Nicolau e coposcopia de 6 em 6 meses, tá? Por até 2 anos. Se em 2 anos não some essa lesão, a gente recomenda que seja feito o tratamento. E aí, o tratamento pode ser feito com laser se a lesão for completamente visível na coposcopia. Então, vamos lá. Eu trouxe essa imagem para ficar mais fácil aqui de entender. O que é isso? Aqui está uma imagem do colo do útero, aqui está uma imagem com uma lesão. Então, se a gente tem duas fotos aqui, aqui na segunda foto que está, o que está marrom é normal, que é aquele líquido que a gente aplica, o iodo, o gol, o que está marrom, está normal. O que não está marrom, o que está mais amarelado, alaranjado, é onde está a lesão. E essa lesão, eu enxergo ela por completo. Então, eu posso fazer tratamento dela com laser. Se a lesão está lá para dentro do útero, que eu não enxergo ela por completo, aí não adianta querer fazer laser, tem que fazer a cirurgia da cáfrica, a cirurgia da outra frequência, que vai tirar esse pedaço do colo do útero quando está com a lesão. Basicamente, é isso, tá? E quanto ao NIC1, tem uma pergunta que veio aqui, que é, pode cauterizar NIC1? O que é cauterização? Qual que é a diferença do laser? A cauterização, ela pode ser feita com ácido, ou até com cautério, e vai lá e vai queimar essa lesão. Ela não trata o NIC1, tá? Ela trata a histopia de colo do útero, que é outro tipo de lesão, uma lesão benignia, que não tem relação com o NIC1, não trata NIC1, porque é muito superficial, atinge apenas 2 milímetros de profundidade. Então, vai cauterizar por cima, e a lesão pode ficar lá embaixo. Já o laser, ele atinge 7 milímetros de profundidade. Então, ele consegue chegar nas criptas endocervicais e destruir a lesão por completo. E eu trouxe aqui um estudo para falar justamente sobre isso, sobre a taxa de eficácia do laser para tratamento da NIC1, tá? E aí, o que que esse estudo mostrou? Que teve o sucesso no tratamento, então, variou. O sucesso do tratamento com laser variou de 98% a 74%. Então, não teve mulher em 98% dos casos que eram tratadas, quando a lesão era restrita a um quadrante, e 74% quando envolvia três ou mais quadrantes. O que que é isso? A gente divide esse colo do útero como se ele fosse um relógio em quatro partes, e para avaliar qual que é o tamanho da extensão da lesão. Então, aqui nesse estudo, quando era uma lesão que ocupava apenas de um quadrante, a taxa de eficácia foi de 98%. Já quando era uma lesão extensa que ocupava três quartos, né, ou todo o colo do útero, a taxa de eficácia foi menor. E isso, então, tá aqui, né, aqui mostrando a taxa de eficácia por quadrante, então, um quadrante 98% de taxa de eficácia, dois quadrantes 91%, três ou quatro quadrantes 74%. E o que que mostrou? Que ele foi mais eficaz para tratamento de NIC1, então, ali, 89% das mulheres com NIC1 foram, tiveram, teve sucesso no tratamento, e ele serviu, inclusive, para tratamento de NIC3 em 86% dos casos. Mostrou que o grau do NIC estava menos associado com a eficácia de tratamento do quanto a quantidade de quadrantes que ocupava, tá? E depois eles fizeram uma análise só das pacientes que tiveram falha do tratamento e mostrou ali que a maioria delas ou estava com uma lesão grau 3, uma lesão mais grave, ou estava com uma lesão mais extensa, tá? E é isso que mostrou aqui. Aqui está acompanhando pelo NIC1, dividiu por NIC1, NIC2, NIC3, a porcentagem de falha e o quanto dos quadrantes ocupados. Então, mostrando ali que o laser funcionou muito bem para as mulheres que tinham o NIC1, tá? E com uma lesão menos extensa, que, na verdade, é o que acontece até com a cirurgia da CAF. Se a gente tem uma lesão mais extensa, tem uma chance maior de, com a alça que vai passar, de ficar parte do colo do útero ainda com uma lesão externa, né? Porque é uma lesão mais extensa. Então, com o laser, a gente consegue ficar tudo que for visível. Um outro estudo que eu trouxe aqui sobre a taxa da eficácia do laser. Ah, e aí, acrescentando, né? Que aqui, sobre a segurança do tratamento, então, não houve nenhuma complicação nem de infecção, nem de sangramento pós-operatório. É um tratamento extremamente seguro. Essa é uma grande vantagem do laser, tá? Além de não impactar no futuro reprodutivo, que eu vou mostrar mais pra frente. ele é um tratamento que tem muita segurança. E aí, teve as outras mulheres, essas mulheres que tiveram falha, elas foram retratadas com uma nova sessão e ficaram livres de doença, tá? Não tiveram, então, das 28 que tiveram falha do tratamento, 14 retrataram, ficaram livres de doença, certo? E aqui, mostrando um outro estudo que foi feito também com o tratamento a laser pra NIC. E já nesse aqui, ele mostrou uma taxa de eficácia de 96% com o tratamento. Então, resumindo, a taxa de eficácia do laser é bem alta pra tratamento de NIC, aí, superior a 90%. vamos lá. Quanto tempo pra curar o NIC 1? Então, normalmente, a gente faz uma sessão, só se a pessoa tem um, e aí a gente reavalia em seis meses, faz um novo preventivo, uma colposcopia, uma pesquisa de HPV, se mantiver alguma lesão, a gente faz uma nova sessão de tratamento. Já qual é o tratamento pra NIC 2 e NIC 3? E qual a diferença entre CAF e laser pra NIC 2? Então, assim, já no caso do NIC 2 e NIC 3, são o que a gente chama de lesão de alto grau. O que que é isso? Elas são os verdadeiros precursores de câncer de alto útero, são lesões que, diferente do que eu falei de NIC 1, que a gente poderia acompanhar por dois anos e ver se a lesão vai sumir sozinha, ou se ela vai permanecer, ou se ela vai evoluir, aqui no caso do NIC 2 e NIC 3, a gente não tem essa segurança de ficar acompanhando, então a gente opta por tratar. E aí a gente divide essas mulheres em mulheres com menos de 25 anos e mais de 25 anos. pelo protocolo do Ministério da Saúde, quando a gente tem mulheres com menos de 25 anos com lesões de alto grau, que são essas NIC 2 e NIC 3, a gente dá preferência por fazer um tratamento destrutivo. É o caso do Leiter, que a gente vai lá e destrói a lesão sem precisar excisar, sem precisar retirar essa parte do colo do útero. Quando a gente tem mulheres com mais de 25 anos, a gente dá preferência por fazer a cirurgia da alta frequência cirurgia do cápio que vai lá e vai retirar essa partezinha do colo do útero que está com a lesão. Só que o que acontece? Às vezes é muito frequente a gente encontrar mulheres que estão ali, hoje mesmo, apareceu uma paciente lá no consultório, de 24 anos, com uma lesão NIC 2, quer ter mais filhos. Ela tem um filho e quer ter mais filhos. E aí a gente, ela veio já com o resultado da biópsia, expliquei para ela para examinar para avaliar como era o colo do útero, se era uma lesão que dava para a gente tratar com um laser ou não, como eu mostrei aqui, tem que ser uma lesão que seja completamente visível na coposcopia, se avaliar se tinha outras lesões associadas, ela tinha, ela estava com uma verruga genital também, eu fiz a biópsia. E aí, no caso dessa mulher, eu optei por fazer, eu recomendoi para ela, a gente vai fazer o tratamento com laser e vai reavaliar dali a seis meses. Se não estiver mais com lesão, ótimo, está tratada, vai só manter acompanhamento. Se estiver ainda com alguma lesão, aí a gente vai para a cirurgia do caso. E por que que eu propus isso para ela? Por causa desse estudo e que mostra nesse estudo que eu vou mostrar agora, que é o efeito da cirurgia do caso, o LIP, que é como é chamado em inglês, do futuro reprodutivo da mulher. Então, o que que esse estudo mostrou? Isso pegou, colocou, ele comparou 558 mulheres que fizeram a cirurgia de alta frequência, de educafo, também chamada de LIP, também chamada de EZT, que é que fizeram de zona de transformação normal, que é o nome mais atual, com mulheres que não tinham feito a cirurgia. E mostrou que as mulheres que tinham feito a cirurgia tiveram 3,5 vezes mais chance de trabalho de parto prematuro numa gestação futura do que as que não tinham feito. Isso se mostrou principalmente para grandes prematuras, ou seja, bebês com mais de 34 semanas. E também mostrou que essas mulheres tiveram um risco maior de 3 vezes de baixo peso ao nascer desses bebês, claro, porque teve um risco maior de trabalho de parto prematuro, então também dos bebês nascerem com peso menor. E mostrou também que essas mulheres tiveram 4 vezes mais chance de ruptura prematura de membranas. Então, por conta disso, a gente dá preferência para fazer tratamento destrutivo, tratamento com EZ para as lesões de autograal em mulheres com menos de 25 anos, e a gente pode individualizar cada caso, como fiz no caso das pacientes que eu contei aqui do consultório, para as mulheres que ali estão, tem menos de 30 anos ou menos de 35 anos, tem uma lesão que dá, é completamente visível, que dá para tratar com laser e reavaliada ali 6 meses, se ela não tiver mais lesões, ela está tratada, ela pode só acompanhar, e se ela tiver lesão não tem jeito, tem que ir para a cirurgia do CAF. E aí, falando disso, veio uma pergunta aqui que eu vou responder. Fiz CAF a um ano, continuo com lesão, fiz nova biópsia, aguardando o resultado, 30 anos, um filho, se sobrar um pouquinho de lesão após a colonização, posso fazer laser para remover para que não prejudique mais tecido do colo do útero. Então, ela quer ter mais filho aqui, falou. Então, assim, aí vai depender do resultado da tua biópsia, tá? E como está a tua coproscopia atual. Então, dá o caso de uma paciente com a dor com citópolis. Paciente de 38 anos, fez uma cirurgia de CAF por um NIC2, dali 6 meses, repetiu os exames e estava novamente com NIC2 e ela não tem nenhum filho. E aí, ela me procurou, a gente foi para a coposcopia, eu examinei ela e ela tinha uma lesão que era completamente ectocervical, era tudo para fora do colo do útero, né? E por isso que eu falo que a coposcopia ajuda muito para a gente ter que examinar, não tem como eu pegar e comprar aquele exame que já vem pronto, eu tenho que examinar essa paciente, tem que refazer essa coposcopia e aí a lesão dela era assim, era toda para fora, não tinha nada que ir lá para dentro do útero. E aí, eu propus para ela para a gente fazer o laser, sim, até porque fazer o, ela já te fez um caso de fazer um recafe, uma nova cirurgia um paciente que não tem nenhum filho e aumenta muito o risco de trabalho de parto prematuro numa gestora com a futura, não só isso, risco de estenose de canal, de fechar muito esse canal e isso aumenta a chance de infertilidade, algo que pode acontecer em 5% dos pacientes que fazem a cirurgia da autofreter. E a gente fez e repetiu os exames ali seis meses, ela está tratada, não teve mais lesão. Então, aqui, respondendo essa pergunta, a gente precisa individualizar cada caso, precisa ver como é que está na coposcopia, se a lesão é completamente visível, o que vai dar na resultado dessa biópsia? Eu já tive paciente que fez NIC3, ela teve, fizemos um CAF de paciente jovem, 30 anos, já tinha um filho, ficou fazendo acompanhamento, como a gente faz depois da cirurgia da CAF. Então, independente de ser CAF, laser, quando tem lesão de alto grau, NIC2 e NIC3, tem que acompanhar com o Papa Nicola a coposcopia de seis em seis meses por dois anos. Daí, depois de um ano e meio de acompanhamento, ela teve um NIC1. E aí, queria engravidar também, como já tinha tido uma lesão de alto grau, a gente sabe que ela tem um sistema imunológico que responde mal ao HPP, né? Se isso respondesse bem, ela teria eliminado o vírus, como acontece em 75% das mulheres que fazem a cirurgia do CAF e muito provavelmente não teria nem tido NIC3. Então, eu propus pra ela que a gente tratasse, a gente tratou, fizemos laser e ela tá grávida agora. Vamos lá. Então, continuando. Então, qual a diferença entre CAF e laser que respondi, quanto a como eliminar o condiloma respondia ali, pode ser necessária mais de uma sessão de laser pro tratamento dos condilomas? Então, a gente trata todas as lesões que tem naquele momento. Se a pessoa tiver uma recidiva, uma nova lesão, aí a gente vai fazer o tratamento dessa nova lesão, como a gente faria com qualquer outra opção de tratamento, tá? Então, vai depender ali da imunidade da paciente. Como eu falei, em média, falando em média, considerando todas as formas de tratamento, a chance de recidiva dos condilomas é de 30%. No laser, a gente vê que é um pouco menos do que isso, mas o condiloma tem, sim, uma chance de voltar e aí isso depende de vários fatores, como a imunidade da paciente, se o parceiro também tá com visão, se ele foi avaliado, se a pessoa fuma, se tem algum outro problema de imunidade e assim por diante. Quem tratou verruga com ácido e teve uma fissura nos pequenos lados, pode fazer pra ajudar nisso? Então, sim, a gente consegue fazer laser pra fissura, tá? E aí, de novo, mais um dos problemas do ácido, eu particularmente não uso ácido no consultório pra tratamento de verrugas porque tem muita complicação, muito problema como a fissura é uma delas, tá? Então, às vezes, principalmente quando é na entrada da vagina, ali bem na entradinha, na púrpula, pode abrir uma fissura que é um corte quando a pessoa vai ter uma relação sexual, por exemplo, pode ter uma área mais frágil. E aí, o laser, ele faz tratamento também dessa fissura, é um tratamento um pouco diferente, né? Não é esse laser que a gente usa pra vaporizar lesões de HPV, a gente vai, ali é uma sessão única já da fissura, então é um laser que vai fazer vaporização ou ressecção da fissura. Os casos até fazem, mas na grande maioria das vezes, o que a gente faz é melhorar a qualidade da mucosa vaginal. E aí, a gente faz esse estímulo em três sessões, mais ou menos a cada 30, 45 dias, que é o laser de CO2 fracionado. Já o laser pras verrugas genitais é um laser lá no modo cirúrgico. Existe a possibilidade do laser não dar certo? Existe, é o que eu mostrei ali naquela tabela, tá? Da taxa de eficácia, como assim existem pras outras opções de tratamento também, a chance de não dar certo. E se a gente for falar, por exemplo, de verrugas genitais, a taxa de eficácia dele é bem superior, ali de 92%, quanto os outros tratamentos que variam em torno de 40% a 60%. Se a gente for falar, então, de lesão de colo de útero, mesma coisa. Tem pessoas que fazem a cirurgia do CAF mesmo, com as margens livres, pode ter uma decidiva. Isso aí vai depender do tipo de HPV que a pessoa tem e da imunidade dela. Então, existe, mas ele tem uma taxa de eficácia bem alta ali, superior a 90% para NIC, superior a 92% para condilomas. E já vou responder uma pergunta sobre NIVA, né, que tem aqui sobre a taxa de eficácia do laser para NIVA, que é a lesão de vagina, que eu trouxe também uma foto aqui que eu vou mostrar sobre o que que é, aqui ó, essa imagem é uma lesão de vagina. Ó, então as imagens que eu trouxe uma lesão de vagina, aqui onde tá mal, tá normal, onde tá amarelado é a lesão, tá? No caso da NIVA, a taxa de eficácia do laser, uma sessão de 78%, duas sessões é de 97%. A NIVA, o que que acontece? 75% das vezes ela tem outra lesão associada no colo de útero ou na vulva, então precisa ser bem avaliado o colo de útero e vulva. É comum às vezes a gente ter uma NIVA em mulheres que já estão na menopausa ou na perimenopausa e às vezes ela tem uma lesão lá no canal do colo de útero que não tá visível na coposcopia, então isso precisa ser levado em consideração. A NIVA tem uma característica que é uma lesão mais multicêntrica, ou seja, ela não costuma, pode não ficar restrita a um lugar só, se vocês olharem lá em cima aqui nessa foto já tinha outros pontos que tinham lesão diferente do colo que é uma lesão mais restrita, isso é uma lesão mais espalhada, então ela tem essa característica, ela pode ser multicêntrica e quando ela é multicêntrica ela tem uma chance maior de recidiva. por isso que a taxa de eficácia acaba sendo um pouco menor por conta da característica da lesão que ela dá mais recidiva. E pra lesão de vagina o laser é um tratamento padrão ouro, tá? Se a gente tivesse que escolher um lugar do corpo que tem um benefício máximo sem dúvida é pra vagina, tá? Por quê? Porque as outras opções de tratamento são menos seguras, são mais complicadas. Quais que seriam alternativas ao laser pra tratamento de lesões de vagina? Seria a própria cirurgia do caso, tá? Só que ali como eu mostrei são lesões maiores, mais extensas, teria que ressecar uma área muito grande, isso pode dar um sangramento aumentado, pode fazer uma sinequia na vagina que é uma aderência. Outra opção de tratamento quando é uma lesão de áudio-trauma, em 2, em 3, seria fazer copectomia que é retirar uma parte da vagina, isso poderia encurtar o comprimento da vagina que a mulher depois ter problemas pra ter relação sexual, por exemplo. Outra alternativa de tratamento seria biópsias seriadas, então fazer múltiplas biópsias pra tentar ressecar a lesão também complicado, chance de ficar de lesão residual. Então o laser ele se aplica muito bem pra vagina, porque ele tem essa capacidade de destruir a lesão sem deixar uma sequela, então quando a gente vê ali a paciente em 30 dias, em 40 dias com as lasers, a gente tem como saber que foi aplicado o laser que já epitelizou completamente a vagina. Então ali ele se aplica muito bem pela característica de segurança, ter menos risco de complicação, ter menos invasivo. Tá? Vamos lá. Na cidade não tem médico que faz leita. Como proceder no tratamento de nítulos? Isso é muito comum, tá? Infelizmente ainda tem poucos locais do país que tem médicos habilitados pra isso. Eu recebo muito paciente de fora, então recebo paciente de vários lugares do país, até de fora do país, recebo paciente de norte, nordeste, e aí se não tem como se deslocar, como vir fazer esse tratamento, o que que se recomenda? Pra NIC1 se recomenda então esperar esse prazo dos dois anos e se não não some essa lesão em dois anos em mulheres que têm mais de 25 anos, aí a gente considera fazer a cirurgia da cápia, aquela cirurgia que vai tirar esse pedacinho do colo do útero que tá com a lesão. Já se a gente tem uma mulher com NIC2 ou NIC3, a gente também vai partir pra cirurgia da cápia, tá? Em lugares que não tem acesso ao laser, é isso que se faz. É aplicado algum tipo de anestesia? Precisa de repouso? Por quanto tempo? Então, pra lesão de colo de útero e vagina, ele é indolor, é um tratamento que não dói. Pra quem já fez biópsia de colo de útero, é mais tranquilo do que fazer biópsia. A biópsia sente uma cólica, né? Já no caso do laser, não. É um tratamento completamente indolor, o máximo que a pessoa vai sentir é uma cólica leve, mas é mais tranquilo do que fazer a biópsia. Já na parte da vulva, é que nem fazer biópsia de vulva, então vai ter anestesia local da pele. Porque a pessoa vai sentir aplicada da anestesia, tá? Mulheres que têm muita lesão ou têm uma baixa tolerância à dor, aí a gente faz com sedação. Tive uma paciente que mora nos Estados Unidos e ela veio, tava com muita lesão, tava também num quadro de depressão grave, então, dificuldade com o tolerância à dor. A gente fez o tratamento dela com sedação, né? Que aí ia fazer uma anestesia na veia, mas por conta desse quadro que ela tava, e aí tratamos as lesões. Eu tive paciente que tinha lesão de alto grau de colo do útero, é uma paciente de 39 anos, com transplantada, ela tem, ela era diabética, tipo, um, precisou fazer transplante de pâncreas e de rim, e ela usa medicações imunossupressoras pra, por conta da questão do transplante, tava com uma lesão de alto grau do colo do útero, que ia precisar no caso dela fazer a cirurgia do CAF, né? E ao mesmo tempo ela tinha muita lesão de vagina, tinha uma lesão de alto grau de vagina, como eu falei, laser é tratamento padrão ouro, tava cheia de lesão de rua. Essa paciente já ia fazer a CAF, que é uma cirurgia que até pode ser feita no consultório com anestesia local, eu não faço isso, sempre faço com a paciente anestesiada, tá? Porque é um procedimento um pouco mais invasivo, o paciente precisa estar bem tranquila, e aí no caso dela a gente aproveitou que já ia estar anestesizado pra fazer cirurgia do CAF e fizemos o tratamento a laser. Então muitas vezes a gente associa a técnica. Eu falei, se a pessoa tá com uma lesão multicêntrica, ou seja, tem lesão de colo, vagina, vulva, tem que ser tudo tratado, senão não vai melhorar, não adianta fazer só o tratamento do colo, que é o caso desse paciente que ela tinha lesão de colo, de vagina e de vulva, tudo no mesmo tratamento, o colo fizemos a cirurgia do CAF e associamos o laser pra tratar a lesão da vagina e da vulva. Tá? O laser também serve pra feridinha no útero? Sim. O que que é a famosa feridinha no útero? Feridinha no útero é a ectopia de colo e de útero, tá? É uma lesão benigna, então ela é o quê? A parte de dentro do útero é o epitélio glandular, o epitélio mais delicado. Já a parte de fora do útero é o epitélio escamoso, que é o epitélio mais resistente porque o pH da vagina é mais ácido. Então, eu faço uma comparação bem fácil de entender, já viu outros vídeos meus, já devem ter ouvido falando sobre isso, é como se a gente fosse comparar grosseiramente com a comparação grosseira, a parte de dentro do útero é tipo a mucosa na boca, já a parte de fora é a pele. O HPV, ele gosta dessa transição, ele fica aí nessa transição do epitélio glandular para esta morte. A ectopia é quando esse epitélio glandular, esse epitélio mais delicado, se estende mais no colo do útero. E aí, quando a gente vai fazer aquele exame da epitopia, ou até mesmo exame ginecológico normal, especular, para coletar o preventivo, a gente já é uma grande querida no colo do útero. Isso tem a ver com o uso de anticoncepcional por muito tempo, gestantes durante a estação é comum, pacientes sabagistas. Isso não é nenhuma lesão, tá? Isso só é uma condição que deixa mais suscetível adquirir uma infecção. Então, esse é um tecido glandular, ele é mais suscetível a contrair infecções por clamídia, nem séria, HPV, e até mesmo HIV. Então, tem mulheres que têm sangramento na relação sexual por conta dessa utopia, ou tem corrimento leucorréia, às vezes um corrimento sem cheiro, que não coça, mas que incomoda por conta dessa utopia. E aí, a cauterização de colo do útero vai muito bem nesses casos. Nesse caso, a pessoa já fez cauterização, não melhorou, a gente pode fazer o laser sim. Aqui, nesse caso, ele vai ser mais comum em estímulo, assim como a cauterização, para promover a reepitalização, ou seja, para promover esse epitélio de dentro do útero granular se transforme nesse epitélio escamoso, esse epitélio mais resistente que secreta menos. Ele pode ser utilizado. O laser ajuda somente o HPV ou tem outros benefícios? Então, ele tem outros benefícios. Existem várias ponteiras de aplicação, essa que a gente usa, no caso do HPV, a gente usa associado um aparelho que se chama micromanipulador que vai fazer com o laser a copre no coposcópio, que é aquele microscópio grande que serve como uma lente de aumento, mas a gente utiliza ele em outras ponteiras para fazer tratamento de incontinência urinária, quem toma doença de caridade da vulva, para atropia genital, pós-parto ou da menopausa, para outras lesões benignas, por exemplo, angioceratomas que são umas manchinhas na parte externa ali da genitália, na vulva, hidradenite que é às vezes pessoas que têm problema com deproação para sempre que terem encravado para na hidradenite, então tem várias aplicações, cistos, diversas situações que a gente consegue usar o laser pela vantagem que ele tem e ter uma cicatrização melhor. Na cirurgia íntima a gente usa para aplicou o manal, que é aquela pelezinha que fica para fora do ânus, tem várias situações que pode ser usada. A média de preço para nível 1, então o que é o nível 1? É a mesma coisa que a NIT, que é a neoplasia intrapetelial do colo, só que na vulva, então a nível é uma sigla para neoplasia intrapetelial vulvar. Ela também pode ser tratada com laser para NIT 2 e 3, que são as razões de alto grau, que são relacionadas com o vídeo do HPV. Também o laser vai muito bem porque é um tratamento que a outra opção seria uma cirurgia para ressecar essa parte da vulva, dependendo da extensão da lesão, pode deixar a paciente com uma cicatriz, mutilar a vulva, já no caso do laser, como ele tem uma cicatrização muito boa, a gente nem tem como saber onde foi aplicado. E eu tive um paciente consultório que ela veio de Manaus por conta de uma linha de alto grau, tinha bastante lesão, tinha a costeira e ela queria engravidar, ele tinha descoberto a lesão, estava postergando a gestação por conta disso. Fizemos um tratamento, depois ela veio no retorno vulva, a cicatrizou completamente, melhorou completamente da costeira, a nível de pode da costeira e aí depois acabou engravidando. Então, se aplica bem para a nível. A média de preço vai depender de várias coisas. Por exemplo, local do país que a gente se encontra. Tem locais que tem mais dificuldade de acesso ao laser, então isso acaba encarecendo o valor do procedimento. Lesões associadas, só tem lesão de vulva ou tem lesão de colo, de útero, de vagina que vai ser tratada. É uma lesão que vai ser tratada no consultório ou vai precisar fazer no hospital? Então, assim, tudo isso acaba influenciando no valor que a pessoa vai pagar do tratamento. Como que eu faço lá no consultório? Quando a pessoa vem para consulta, a gente já faz uma avaliação, vê o que tem, o que tem de lesão. Quando é pessoas de longe, a gente faz consulta online para já ver os exames, o que tem e tal, e aí a gente passa esse orçamento baseado nisso tudo, tá? Vamos lá, deixa eu responder mais algumas dúvidas que vieram aqui. EZT a mesma que CAF? Sim, EZT é a mesma coisa que CAF. EZT é uma sigla para X-Zeres e Zona de Transformação Anormal. A mesma coisa que cirurgia de outra frequência. As lesões do HPV só dá no colo, do útero, vagina, vulva, canal anal e arcoalíptico. Verdade. Charley. Meu esposo apresentou o HPV há uns 20 anos atrás. Cauterizou, mas em mim nunca saiu nada. Sempre faço preventivo, acho que é. Mesmo assim, eu carrego comigo o vírus. Cris, teria que fazer uma pesquisa de HPV para saber se tem o vírus ou não. Estou descobrindo que deu lesão no meu joelho. Também significa que a lesão do colo, o terreno, já se espalhou pelo corpo, não dá lesão no joelho. Tá? Só mais alguma dúvida aqui no chat. Boa noite. Acho que era isso. Então, quero agradecer a quem mandou as dúvidas. A live vai ficar salva e eu sempre abro caixinha de dúvidas lá no Instagram. Então, para quem tiver alguma outra dúvida, segue lá o perfil do Instagram. Eu estou sempre abrindo caixinha, tá bom? para o doutora Maria Emília do debate. Boa noite. Boa noite.